Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer a resenha de mais um produtinho de cabelo porque vocês amam, vocês me pedem muito. Eu também amo fazer resenha de produtos de cabelo. Vamos falar sobre a linha Biotônico Capilar da marca I Like Profissional. Eles me enviaram pra testar vários produtinhos e essa foi a primeira linha que eu testei. Eu já testei outros produtos, claro, né, porque eu sou super ansiosa, mas eu vim fazer a resenha primeiro desse produto que foi o que eu mais testei. Durante esse tempo que eu testei, eu vintei juntar as maiores informações possíveis pra passar pra vocês. Bom, então eu vou começar falando do shampoo e o shampoo ele é uma embalagem super econômica de 500ml, gente, maravilhoso, né, porque tem bastante quantidade de produto e aqui tá falando que estimula o crescimento natural dos fios, reduz a queda capilar, nutrição e hidratação intensa e fibra capilar recuperada e é indicado pra todos os tipos de cabelo. Eu estou dizendo aqui que é um shampoo super hidratante indicado para todos os tipos de cabelos, que promove o crescimento capilar acelerado e nutrição intensa. Fortificação da fibra dos fios e brilho intenso ao mesmo tempo que evita a queda capilar. Agora eu vou rodar pra vocês o modo de usar. Bom, eu vou começar com a aplicação do shampoo e como vocês podem ver, ele tem uma textura bem gelatinosa. O primeiro passo é lavar suavemente pra tirar os resíduos do cabelo. Depois é só enxaguar e repetir novamente. Vá deslizando os fios entre os dedos da raiz até as pontas, massageando suavemente o couro cabeludo. Deixe agir por 3 minutos e enxague totalmente utilizando água morna. É um pouquinho diferente dos outros shampoos que a gente está acostumada a usar. Mas agora eu vou falar sobre a composição e sobre o que eu achei do shampoo. Eu achei aqui na composição o sulfato, então ele é um shampoo com sulfato. E ele contém aveia, que é a avena sativa, que é a aveia. Pelo que eu pesquisei sobre a aveia, ela é um hidratante natural e ajuda também no crescimento e na limpeza do couro cabeludo. Encontrei também queratina hidrolisada, que vocês já devem conhecer. Ela promove reconstrução. E o que eu achei do shampoo? Eu achei que ele é um shampoo que lava bem o cabelo, porém ele não faz muita espuma. Não é aquele shampoo que faz aquela espuma cremosa, mas ele limpa super bem o cabelo. Ele não embaraça, não resseca. Diferente a queda capilar, eu não senti tanta diferença. O crescimento normal continua acelerado, porque eu também faço vários processos, faço cronograma capilar. Então não tem como eu dizer que foi o shampoo que ajudou no crescimento, mas no cabelo ele tá crescendo bastante. Eu até cortei as pontinhas dele, mas ele tá crescendo bastante. Tem um cheirinho super gostoso, bem suave mesmo, é um shampoo bem suave. Não é aquele que fica o cheiro forte no cabelo. É um shampoo bem suave mesmo. E ele não chega a ser transparente. Ele é um shampoo, ele é leve perolado, com uma leve transparência. Será que vocês me entendem? E a textura dele, ele parece uma geleia, sabe? Não é um shampoo assim muito líquido. Parece uma geleia. Vocês viram aí nada da aplicação, eu mostrei pra você. Mas ele tá super aprovado. A única coisa assim que eu tenho pra falar mesmo é sobre o rótulo, que ele descasca, né? Ele é metalizado por baixo e ele descasca. Então, não o shampoo, mas o creme eu perdi um pouco na composição, porque apagou durante o uso. Então eu acho que tem que melhorar um pouquinho na embalagem. Mas de resto eu amei o shampoo. Vale a pena vocês testarem. E me conta aqui nos comentários se alguma de vocês já testaram essa linha. Bom, agora eu vou falar sobre a máscara e eu amo falar sobre máscara de cabelo. E ainda mais sobre essa. Gente, ela superou todas as minhas expectativas e realmente é uma máscara muito, muito, muito maravilhosa. Pra começar, eles me enviaram essa aqui de 250 gramas, que é uma menorzinha. Depois, no final, eu falo os preços pra vocês, tá? Bom, o cheiro é maravilhoso. Tem o mesmo cheiro do shampoo, só que um pouquinho mais forte, tá? Acho que pra deixar o cheiro no cabelo, né? Mas é um cheiro também bem suave e ela é muito consistente. Olha isso. Ela é muito consistente. É branquinha. E vamos aqui ler atrás. A máscara Biotônico Capilar é um tratamento intenso, indicado para todos os tipos de cabelos, que auxilia diretamente no crescimento saudável dos cabelos e reduz a quebra dos fios. Com sua fórmula enriquecida com ativos de última geração, a máscara Biotônico Capilar promove hidratação completa, fortificação da fibra capilar e brilho intenso ao mesmo tempo que ajuda no auxílio do crescimento dos fios. Eu vou colocar agora pra vocês, vou mudar o modo de usar. Depois de ter enxaguado bem o cabelo, eu deixei ele secar um pouco na toalha e dividi ele em duas partes. Distribui uniformemente o produto e massageiei suavemente, mecha por mecha. Deixe o produto agir por 10 minutos, enxague e finalize como desejar. E o cabelo fica super hidratado, brilhoso e bem soltinho. Vou falar sobre a composição dela, o que eu achei. Eu achei tanta coisa aqui, gente. Tudo bem que apagou um pouquinho, não sei se dá pra vocês verem, apagou um pouquinho a composição, mas deu pra me ler. Como eu disse, o rótulo não é tão resistente. Então vamos lá, eu achei glicerina, tá? Que a glicerina ela repõe, ajuda a repor a água, ou seja, hidrata o cabelo. E também fortalece. Eu achei aqui também óleo de camelina sativa. Não é um óleo muito falado, pesquisei sobre ele na internet. Mas ele é um óleo antioxidante e promove nutrição intensa. Achei também cloreto de citromônio, que ajuda a reduzir o frizz do cabelo. Aqui também tem quinoa hidrolisada, que ajuda no crescimento do cabelo. Tem também queratina, né? Que vocês já conhecem, como eu disse. Queratina hidrolisada, que promove a reconstrução. Ceramidas, pra dar brilho. Achei também aqui manteiga de cubo açúcar, ela é hidratante e emoliente. Bom, já vou dizer o que eu achei dessa máscara. Todos esses componentes, eu tenho pra dizer pra vocês que essa máscara é simplesmente maravilhosa. Eu amei de verdade, de verdade mesmo, gente. Ela dá um efeito de salão. Sabe hidratação, quando você vai no salão de cabeleireiro? Ela dá esse efeito no cabelo. E eu percebi também que ela não tira o volume, sabe? Ela dá uma encorpada nos fios. Eu tô apaixonada por ela. E ela também, na hora que você passa, aplica, enxágua, ela derrete assim o cabelo. Derrete, desembarassa ele todinho. Então, essa máscara tá mega, super, ultra aprovada. E ela, assim, tá na lista das minhas máscaras preferidas. Pra vocês terem uma noção. Ela é uma das minhas preferidas. Bom, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim. Porque às vezes a gente acaba esquecendo de falar alguma coisa. Mas agora eu vou ver aqui, como eu sempre faço, os preços. Eu vou olhar no Instagram pra ver se tem preço. Vou deixar também o Instagram deles aqui na... Da marca da Elike. Aqui na descrição do vídeo, como eu sempre faço. Pra vocês conhecerem mais sobre a marca. Deixa eu ver se tem preço. Vou entrar no site. Porque eu quero passar... Como eu recebi, eu não tenho. Eu não sei quanto que é, né? Mas... Eu vou ver aqui pra vocês. Bom, eu tô aqui no site da Elike. E esse kit aqui, ó. Esse kit. Os dois produtos estão R$82,00. Tá? Então, eu vou deixar o site deles aqui, caso vocês queiram adquirir. Bom, agora vocês vão escolher qual a próxima resenha que vocês vão querer aqui no canal. Eu vou passar aí um vídeo com as máscaras da Elike. Que eu tenho aqui, que eu já testei. E aí vocês vão escolher qual que é a próxima resenha que vocês querem ver aqui no canal. Tá bom? Então é isso. Escolha aí qual a próxima resenha que você quer ver aqui no canal. E deixa aqui nos comentários. Gente, me sigam nas redes sociais. Eu vou deixar todas elas listadas aqui embaixo pra vocês. Me segue lá no Instagram que tá rolando sorteio. E vai ter muitos outros pra vocês. Então tá rolando sorteio até o dia 20. Então dá tempo de vocês participarem. Dá tempo de correr lá e participar. Então é isso. Não esquece de deixar seu like se você gostou desse vídeo. De se inscrever aqui no canal pra ficarem ligadas em todas as novidades. E ativa o sininho de notificações que fica um desses lados aqui. Eu não sei qual que é. Porque assim que eu posto um vídeo já chega aí pra você. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.